Há exatos dois meses a barragem de fundão da mineradora Samarco se rompeu, matando 19 pessoas e causando o maior desastre socioambiental da história do país. Mas as vítimas sobreviventes dessa tragédia ainda não se livraram da lama nas ruas dos distritos em que moram, ou no caso dos habitantes de Bento Rodrigues, que foi destruído, ainda nem receberam o que precisam para voltar até renda e vida próprias. Elas estão em casas alugadas pela mineradora. As lembranças de um dia de terror ganharam traços, cores e a simbologia da arte. Paula recebeu o quadro de presente dois meses depois da tragédia. Ela aparece em cima da moto, avisando os vizinhos que a barragem havia se rompido. Além do desespero das pessoas, o artista de Mariana pintou uma imagem que não foi vista, mas que representa o que Paula sentiu naquela hora. Esta pomba, que para ela retrata o Espírito Santo de Deus. Deus me usou, né, naquele dia. Aí, assim, ele não deixou olhar para trás, não deixou acontecer nada. Foi realmente desse jeito mesmo que ele imaginou. Eu acho que se eu olhasse para trás, eu bambiava, né, eu bambiava de ver aquela cena. Paula, Cláudia, seu Antônio e Dona Maria. A família há um mês está nesta casa alugada pela Samarco, tentando fazer o presente ficar mais leve, para aliviar a dor do passado, para que o futuro traga o que eles mais querem, a união da comunidade. Quero a nossa comunidade de novo, os mesmos vizinhos, o mais próximo da característica que a gente tinha lá, as mesmas ruas. Quero a minha comunidade de novo. Eu quero, assim, viver tranquilo, que eles façam a nossa comunidade, para que nós ficamos juntos de novo. Mas, enquanto isso, não está nada fácil. Para mim, está muito ruim. Ruim mesmo, porque eu não... não tenho nada a fazer, né, não ver os amigos que a gente via todo dia. Então, está péssimo. Neste dia, que marca dois meses da tragédia, está programada apenas uma reunião entre os desabrigados. Eles vão traçar estratégias para cobrar agilidade na reconstrução de Bento Rodrigues. O que foi definido até agora, com mediação do Ministério Público, é que cada família vai receber 10 mil reais para recomeçar a vida, mais 10 mil como adiantamento da indenização. As que perderam algum parente vão receber 100 mil reais. A Samarco prometeu depositar esse dinheiro, até o dia 31 deste mês. O prefeito de Mariana se reuniu com a comissão de desabrigados. Juntos definiram que as doações em dinheiro vão ser divididas entre as crianças dos distritos afetados e os chefes de família que não têm filhos. Um total de 1 milhão e 16 mil reais. Vamos criar uma conta poupança e, quando essa criança fizer 18 anos, ela vai poder retirar esse recurso, preferencialmente para estudar. Porque a gente percebe que, pelo menos, até dois anos de faculdade, a gente vai conseguir pagar para essas crianças. Ele disse ainda que vai se encontrar na próxima sexta-feira com o presidente da Samarco. Um dos assuntos é a reconstrução da comunidade. Eu vou apresentar para ele algumas áreas que já foram apresentadas ao município, para que a gente defina se a gente apresenta essas áreas aos moradores de Bento. E também conversar com o Paracatu, se a gente vai reconstruir em um determinado local, para agora a gente dar o segundo passo e começar a iniciar a reconstrução dessas vilas. Obrigado. 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 Obrigado.